Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, se você é novo aqui no canal seja muito, muito bem-vindo Se você já me acompanha, muito obrigada, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, tá bom? Também me siga lá no meu Instagram que eu sempre deixo fixado aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo Se inscreva aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo Clica nele, vai ficar azul, quando ele ficar azul vai aparecer um sino do lado Clica no sininho, vai aparecer algumas opções de notificações Clica na opção todas, tá bom? Já me engano, deixa o like no vídeo, porque quando você deixa o like, o joinha, o gostei O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos E toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar, o YouTube vai te notificar dos meus vídeos, tá bom? Oi! Eu adoro estar aqui aprendendo a andar Minha sobrinha está aqui ensinando ela a andar Gente, como vocês já viram aí no título do vídeo Né, sim gente, graças a Deus Algumas pessoas nos ajudaram Né Como eu postei um vídeo aqui no canal, eu falei que a gente não estava sem dinheiro para pagar O aluguel e as contas de casa E algumas pessoas nos ajudaram E graças a Deus a gente conseguiu pagar tudo, gente Tudo, 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 tudo Pagamos água, luz, internet e o aluguel Glória a Deus Que Deus é fiel, né? Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, né? Eu estou gravando esse vídeo sexta-feira 13 e o é 14 de agosto Estou gravando esse vídeo aqui porque eu vou viajar com a minha mãe no domingo Hoje é sexta-feira, minha mãe mandou dinheiro para a gente vir Né, para colocar algum combustível para a gente vir Porque eu vou ter que viajar com ela Então, gente Então, gente Eu quero muito, muito, muito agradecer A Duda Couto Ela que me enviou um dinheiro para Para estar pagando as contas, né? O aluguel e a água Na verdade, água E o restante do aluguel E a internet também Ela enviou um dinheiro para a gente Então, quero muito, muito agradecer a ela Que Deus abençoe, que dê em dobro Em nome de Jesus Estou muito, muito feliz, gente Porque eu estava com muito, muito medo De ser despejada De ter colocada para fora com as crianças Aí, estou aqui agora Os meninos estão ali brincando Porque, gente Momento difícil, todo mundo passa Eu estou aqui gravando aqui Na área aqui atrás Porque, senão Vai pegar direitos autorais Por causa da música que está ali do vizinho Né, e por causa do barulho que está lá fora Então, gente Foi isso Estou muito, muito feliz Por ter conseguido pagar essas coisas, né? Porque eu estava com medo de cortar a minha internet A água, a luz Não tinha como postar vídeo para vocês Sem cortar assim na internet, né? Mas, graças a Deus Para a honra e glória do Senhor Vamos conseguir Amém Em nome de Jesus E a Dora está aqui, ó Pisou na bosta de novo Pisou na bosta Então, foi isso, gente Sigam ela lá no Instagram dela, tá bom? Para dar uma focinha a ela Para ter me ajudado, tá bom? Como forma de gratidão O Insta dela Eu vou deixar passando aqui E também acho que eu vou Se eu conseguir o link Eu deixo aqui Na descrição do Do vídeo Tá bom? Para vocês irem lá Deixar o like, tá bom? Ou seguir ela no Instagram Como forma de agradecimento Por ela ter me ajudado, gente Muito, muito, muito Obrigada mesmo Principalmente a cada um de vocês Aqui do meu canal Primeiramente Adeus, claro Mas segundo Cada um de vocês Que me acompanha Aqui no meu canal Que me ajuda Que deixa uma palavra De conforto Que me dão conselhos Muito, muito obrigada Tenho vocês como Os meus amigos também, né? Não só inscrito Mas amigos Em breve Vou estar fazendo uma live Não sei que dia Mas vou fazer uma live Para conversar com vocês Assim, pessoalmente Tá? Ao vivo Teve gente que comentou A lei de para Dispor sua vida Mas não é que Dispor minha vida, gente Eu sempre trago Para vocês aqui Verdades Eu sempre falo Vou aqui para vocês Então, gente Eu sempre mostro Para vocês aqui A minha rotina Meu dia a dia A minha vida Com os meus filhos Com o meu marido Minha vida em si Eu sempre mostro Para vocês aqui Então, a minha realidade Se eu passar Uma vitória Eu vou mostrar Se eu passar Uma luta Uma prova Eu vou mostrar Se eu estiver passando Se eu estiver conquistando Eu vou mostrar Para vocês Se eu estiver passando Algum problema Alguma dificuldade Eu vou mostrar Para vocês Porque aqui Eu mostro A minha realidade Eu sou totalmente Transparente com vocês Então, não adianta Eu vir mostrar aqui Só para vocês A parte boa da vida Né? Só conquista Só bênção Só glória E quando passa O deserto A dificuldade Não mostrar para vocês Então, eu acho Que isso não é transparência Então, eu quero sempre Ser transparente com vocês Tá bom? Porque eu sou assim Eu gosto de deixar Tudo transparecer Minha vida é um livro aberto Como diz meu marido Né? E é isso Só quero mesmo agradecer A cada um de vocês Principalmente A Deus Porque como eu falei No vídeo Eu criei Eu criei Na verdade Eu acreditei Eu usei a minha fé De que Deus iria Usar alguém Deus iria abrir Uma porta desse carro Para a gente pagar E Deus abriu Porque ele é poderoso Ele pode Ele é O eu sou Né, gente? Então, quando ele quer fazer Ele faz Se ele quiser abrir uma porta Ele abre Se ele quiser fechar Ele fecha Então, não tem parede Que ele não possa abrir uma porta Tá vendo aquela parede? Pois Se ele quiser abrir uma porta Ali agora Ele abre Porque ele é poderoso Então Eu creio no milagre Eu creio no poder E Eu sou muito grata a ele Por ele ter Abriu essa porta Ter nos ajudado Né? Porque se não fosse ele Com certeza Ela estaria no olho da rua Ela não teria Mais pra onde ir, né? Então, aqui Eu tô aqui na casa Da minha mãe Vou ter que viajar com ela Que ela vai fazer a cirurgia Mas que toda honra Toda glória Venha ser dada A Deus, né? E é isso, gente Tô aqui na área Mostrar um pouquinho Pra vocês aqui E é isso, gente Não esquece de me seguir Aqui no meu Se inscrever aqui no meu canal Me siga lá no meu Instagram Deixar o like Tá bom? Também compartilha Esse vídeo, gente Ah, e também quero agradecer A cada pessoa Que comentou aqui Pra me fazer uma vaquinha online Gente, não precisa mais Tá bom? Já consegui Dinheiro Pra pagar as contas Então Não precisa mais Fazer a vaquinha Eu até pensei Em fazer Perguntei nos comentários Como era que fazer Porque eu não sei fazer Mas Não há mais necessidade Tá bom? O dinheiro Que a gente Conseguimos Pra pagar as contas Já graças a Deus Já pagamos tudo Tá tudo pago Então Não precisa mais No meu Instagram Não, minha gente E me ajuda também Lá no meu Instagram A bater um K Tá bom? Então me siga lá no meu Instagram Compartilha esse vídeo Com todo mundo Que comentou aqui Porque De certa forma Me ajudou muito Muito, muito, muito Mesmo Então compartilha esse vídeo E é isso Beijo Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Esse vídeo mesmo Só foi Mais pra um Agradecimento A vocês mesmo E primeiramente A Deus Tá certo? Então tchau Fica com Deus